Cada um é responsável pelas suas escolhas, mas e se a falta de fé deles for culpa nossa Não ter apresentado você como o livro mostra Agora eles te julgam pela capa e vão embora Eles julgam você por aquilo que vem em mim, por aquilo que sai de mim Sendo assim eu preciso morrer pra que você viva a sua vida em mim Viva a sua vida em mim Viva a sua vida em mim Eles julgam você por aquilo que vem em mim, por aquilo que sai de mim Cada um é responsável pelas suas escolhas, mas e se a falta de fé deles for culpa nossa Não ter apresentado você como o livro mostra Agora eles te julgam pela capa e vão embora Eles julgam você por aquilo que vem em mim, por aquilo que sai de mim Sendo assim eu preciso morrer pra que você viva a sua vida em mim Viva a sua vida em mim Viva a sua vida em mim Eles julgam você por aquilo que vem em mim, por aquilo, aquilo Viva a sua vida em mim, por aquilo que sai de mim Viva a sua vida em mim Eles julgam você por aquilo que vem em mim, por aquilo que sai de mim Por aquilo que sai de mim Por aquilo que sai de mim Viva a sua vida em mim Viva a sua vida em mim